Hoje o vídeo é diferente e nós vamos para a feirinha da madrugada. Bija, o que ela quer de madrugada? Matida, bora. Bom, estamos no caminho e eu não estou dirigindo. Já já a gente chega e eu vou mostrar pra vocês todas as barraquinhas, as coisinhas barraquinhas. Já chegamos por aqui e o que, o que, o que? Tá bom, bairro. Tá bom, bairro. Tá bom, bairro. Quanto é essa blusa branca? Treze? Treze reais. Olha que barato. Treze reais, aquele corpetezinho ali. Ai, gente, eu fico encantada quando eu venho pra cá, viu? Chegou o bumbum aqui e agora a gente vai maratonar. Sortinho original da Maria Guedes. Quanto que é esse sortinho? Tricado, checado. Só pra eu entender, você tá provando a peça no meio da rua? Muito. Tô errado e ser pó vencido, com certeza. Ser pó vencido. Quanto é essa saídinha de praia original da Louis Vuitton? Quanto? É. Quanto é essa saída aqui? Essa aqui, quando? Não. É dez. Dez? É, a fim. Não, essa. Quinze. Amigo. Como sempre, viciado em bolso. Ai, querida. Amigo. Eu acho que ano que vem, ano passado, da última vez que eu vim aqui, eu tava mais compulsiva. Esse ano eu tô uma coisa mais ordenizada, sabe? Tipo, tô mais seletivo. Claro. Eu amei essa bolsa. Amei. Eu amei. Primeira comprinha. Será que eu vim pra cá só pra comprar bolsa, gente? E o tempo do vídeo acabando? Vocês não tão preparada pro brilho dessa bolsa. Quer dizer, veio pra feirinha pra comprar bolsa. Vai, mas ela também não veio pra comprar só bolsa, ó. Com autoridade escolar também, vai. Vai. E agora estamos indo embora. Vou fazer um videozinho depois com tudo que eu comprei pra vocês. Para com isso. E aí